Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Before We Live e no episódio passado eu finalizei a parte aqui da rota de troca, então agora o navio está levando e trazendo recursos a respeito da minha pesquisa vermelha, ela está aqui, ela ficou nessa pilha aqui de destroços aqui, é que eu não cliquei no lugar certo, mas está aqui, não perdi a pesquisa vermelha não, ela só ficou armazenada aqui em outro lugar, então não perdemos nada. Tá, o que precisa agora para continuar evoluindo? Bom, para continuar evoluindo a gente sempre precisa ficar pesquisando, a pesquisa tem que ser constante, então vamos dar uma olhada lá na pesquisa de novo? A próxima pesquisa interessante para a gente talvez seja o vestuário, mas assim, como a gente começou a produzir poluição, a purificação não é uma ideia ruim, fazer a pesquisa de purificação não é uma ideia ruim, porém o nosso trânsito aqui de mercadorias aqui está meio lento, está meio lentinho porque o nosso porto acumula pouca coisa, deixa eu ver aqui quanto ele acumula esse porto aqui, onde que veio, quanto ele acumula, acho que é 30 né, acho que é 30 o porto acumula, e o nosso navio também carrega pouca coisa, eu não sei se eu der upgrade no navio, se aumenta a capacidade do upgrade no porto, se aumenta a capacidade do navio, eu posso dar upgrade, está vendo? Só que aqui eu ainda não tenho a pesquisa ainda necessária, ou eu posso simplesmente fazer mais navios, né? Vou fazer mais um navio de escambo, talvez seja interessante, mais um só, né? As ferramentas eu tenho, eu tenho tudo aqui para fazer, então está tranquilo. E para eu fazer upgrade no porto, eu preciso de 10 vidros, né? O vidro eu só consigo fabricar se eu tiver areia, né? Que no caso aqui é o bioma do deserto. Então para eu continuar aqui a minha evolução, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui, eu vou aumentar a quantidade de casa, né? Vou colocar mais gente para trabalhar e para morar aqui. Então eu posso fazer estradas aqui e aqui, aí eu consigo passar por aqui. Faço estradas aqui também para eu fazer mais plantações, eu vou usar essas partes verdes aqui. Para fazer mais plantações, tirar essa pedra. Tirar isso aqui também. Aí, boa. Fazer a estradinha aqui e aumentar a quantidade de casas para pôr mais gente para morar aqui. Um, dois, caso seria mais uma aqui, que eu queria... Peraí, não. Não, não é aqui não. Não! É rua aqui. Aí. E aí eu vou demolir esse aqui. Para demolir? Demora? E aí eu vou pôr três casas aqui. Para pegar aquele bônusinho. Aquele bônus top. Aí, boa. E aqui agora vai ter bastante gente morando aqui. Está vendo? Olha o solzinho. Lembra que eu comentei no episódio passado? Isso aqui é quando eles ficam cansados. Para melhorar isso aqui, eu tenho que dar roupas melhores para eles. Vou remover essa área aqui. Eu estou trazendo madeira do outro bioma, então eu vou só tirar esses troncos daqui. E talvez colocar uma serraria aqui. Só uma só. Só para trabalhar esse material aqui. Vou colocar uma serraria aqui. Só para trabalhar esses troncos que tem nessa ilha aqui. Vou colocar uma serraria aqui. Pronto. Aí, boa. Agora, deixa eu ver se eu já tenho aqui o material que eu preciso. Ou se eu vou precisar pesquisar. Não, provavelmente eu vou ter que pesquisar. Então vamos lá na zona de pesquisa. Vamos lá. Porta aqui. Já tenho 109 de pesquisa vermelha. A pesquisa que eu vou precisar é a vidraçaria. Ela é rapidinha. Gasta 20 de pesquisa vermelha. Então eu vou fazer ela agora já. Se não possui tecnologia necessária. Como assim? Está faltando alguma para chegar até aqui? Espera aí. Eu já tenho energia. Não tenho? Ah, não tenho. Essas que estão verdes aqui são as que falta fazer. Eu tenho que fazer energia ainda para depois fazer vidraçaria. Então vamos pesquisar energia. E aí na sequência a gente faz vidraçaria. Estou viajando aqui. Aí, boa. Conforme ele vai pesquisando lá, eu já vou preparando aqui mais fazendinhas. Se eu deixar isso aqui no meio aqui, eu acho que dá bônus para todas as fazendas. Se eu circular aqui de fazenda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu confirmar. Tem uma aqui, né? No clima. Perto de outra plantação. Não, não. Só impressão minha só. Então essa árvore aqui eu vou tirar também. E aí eu vou passar uma rua que vai descer até aqui. Tentar ocupar o máximo possível, né? Na verdade... É isso mesmo. Se eu vier por aqui, eu consigo praticamente ocupar tudo. Aí legal. Menos aqui, né? É. Aqui não vai ficar ocupado, não. Vou fazer mais umas fazendinhas. Quanto mais... Espera aí. Por que que eu não posso plantar? Ah, eu não tenho... Ei, eu desfiz a biblioteca, né? Não sabia que precisava da biblioteca não para poder usar as tecnologias pesquisadas. Então tá, vamos pôr a biblioteca aqui de volta. Beleza? E eu preciso continuar explorando essa ilha aqui. Eu tenho que chegar até esse cara aqui, né? Eu preciso de energia, preciso de bebidas, comidas, pedras. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver é a vidraçaria. Eu não quero que eles tragam para cá, não. Como é que eu faço para desabilitar? Pausar. Aí. Vou pausar aqui. Acho que eles não trazem... Traz? Estão trazendo. Mesmo pausado, eles estão trazendo tecnologia para cá. E eu não queria que eles trouxessem. Tá, vamos lá. A pesquisa está quase terminando da energia. E aí eu já vou para a vidraçaria. Essa tela aqui, ela está começando a zoar aqui na parte da poluição, né? Não muito, mas aí, ó. Esse meio aqui já está zoado. Tecnologia concluída. Vamos para a vidraçaria. Aí, agora sim. Agora vai. E aí, com essa energia, eu liberei o quê? Ponte eu já tinha. Espera aí, deixa eu ver o que eu liberei com a energia. Permite construir geradores a lenha. Eu não tinha já. Pensei que eu tinha feito já no episódio passado. Porque eu vou precisar de energia nessa ilha aqui, né? Então, de qualquer maneira, eu vou precisar de lenha. Vamos providenciar aqui um geradorzinho mais afastado um pouco. É que aqui as casas... Eu não quero usar essa região das casas aqui para produzir poluição. Então, eu vou afastar um pouco mais para lá. Vamos remover esses blocos aqui, ó. Remover, remover. Aí, beleza. E aqui eu posso colocar agora as plantações de pomar. E aqui eu posso colocar um armazém. Como eu falei para vocês, eu não estou fazendo cálculo nenhum de eficiência para saber quantos precisa, quantos precisa para cada amiga. Não estou fazendo. Pelo menos por enquanto, não. Pelo menos por enquanto, não. Eu também não quero ficar... Não digo perdendo tempo, mas eu não quero tirar tempo que eu poderia estar usando em outros jogos para um jogo recente, né? E que talvez o pessoal nem curta, né? Então, eu quero evitar tirar essas pedras aqui, que pedra é importante. Então, eu estou jogando bem na moralzinha. Estou jogando na manha. Está dando tudo certo. Eu já tenho a quantidade de casas já que precisa. Se eu passar uma rua aqui, eu posso fazer mais... É. Aqui. Eu vou fazer mais três casas aqui. Quanto mais gente aqui, melhor. Beleza? Não esqueci da primeira ilha, não. Só estou investindo aqui porque a gente precisa começar a produzir o vidro mesmo. Aqui, esse armazém, eu vou guardar as frutas. Já tem outro barco ali. Que hora que eu posso fazer com esse outro barco aqui? Eu posso simplesmente adicionar ele à rota. Vou clicar aqui, ó. Ver rota. E vou adicionar mais uma. Editar navios. E vou colocar o Pandora aqui também. Ele vai ficar com a mesma configuração. Aí, ó. Os dois estão com a mesma configuração. Eu só adicionei ele à mesma rota. Aí, agora, ele vai levar pra lá muito mais rápido as coisas. Conforme for tendo coisa aqui, eu vou levando pra lá. Mas eu quero ver se nesse episódio aqui, pelo menos, a gente consegue melhorar o porto e outras construções. Fazer construções melhores. Quanto falta a pesquisa. Acabou agora. Próxima pesquisa. Eu acho que eu vou pra purificação. Pra gente poder começar a se livrar daquela poluição. Bom, beleza. Então, agora eu preciso de um gerador aqui. A lenha. Pra produzir energia nessa ilha. Certo? E produzindo... Ó, isso aqui vai ser o espaço que ele vai pegar de poluição. Essa área aqui. Ele vai gerar poluição nessa área. E aí, aqui, eu vou precisar... Aqui, ó. Essa aqui é a vidraria. Mas antes da vidraria, eu preciso extrair areia. Que é... Esse cara aqui, ó. Mina de areia. Eu vou fazer... Eu não sei se... Com certeza deve ter bônus, né? Mina de areia, ela tem bônus por... Bônus de proximidade, espaços vazios. Ah, se tiver vazio, ela tem bônus. Legal. Então, se eu colocar uma aqui... E uma aqui... Né? Tudo vazio. Será que conta a estrada? Não deve contar, né? Porque... Como é que eu vou construir sem espaço vazio? Né? Como é que eu vou chegar por um espaço vazio nela? Aí, beleza. E aí, depois de construir ela... Eu vou precisar do quê? Da... Cadê aqui? Esse cara aqui, ó. A vidraria é pra começar a produzir o vidro. Eu acho que uma... Será que uma dá conta? Vai produzir poluição aqui nos pomares aqui. Mas eu posso fazer o cara que desinfecta aqui, né? E tira a poluição depois. Não quero usar essa célula porque é a célula vazia. Vou tirar essa árvore. Olha eu desmatando já, né? Já começou. Deixa eu ver. Aqui eu já tô produzindo. Puxar pra cá, ó. De qualquer maneira, eu tenho que ir pro outro lado da ilha. Eita. Mas dá pra puxar segurando o botão. Aí, boa. Eu vou começar a pegar areia. 34 de 40. Eu construí uma rua aqui. Posso pôr mais três casas. Ó. O armazém do porto está cheio. Os navios não descarregarão os recursos nele. Beleza. Aqui eu vou pôr frutas. Dá esse polvo pra trabalhar. Tô ocupando a ilha. Esse lado aqui já tá quase tudo ocupado. É esse porto aqui que tá cheio? Ou é esse aqui? Aqui, ó. 120. Tava procurando lá e não tava vendo. Aqui, ó. 32 de 120. Máximo por recurso, 60. Tá, beleza. Vê pra quanto a gente consegue upar esse porto aí. Vou ver como é que ficou o bônus disso aqui. Ele ganhou o bônus por três espaços vazios em volta. Só precisa de três, só. Não, na verdade ele só tem três, né? E esse aqui? Ah, bloco de água não conta. Tá. Esse aqui não valeu a pena, não. Mas deixa aí. E eu vou fazer a vidraria aqui mesmo. Fazer a vidraria aqui. Porque o cara que limpa a poluição, esse cara aqui, ele usa água. Ele pega uma zona grande em volta. Vou pôr aqui pra segurar a poluição. E vou colocar um lá também. Pra segurar a poluição aqui que tá começando a ficar muito forte. Se eu colocar ele aqui, é perfeito, ó. Bem no centro aqui. Pra fazer isso, eu teria que tirar essa árvore. Eu consigo pôr ele aqui atrás. Com a rua aqui. Boa. Aqui. Tô levando água. Ele gasta água, tá? Pra tirar a poluição. Preciso melhorar a roupa dos caras logo. Eles tão perdendo muito tempo aqui, ó. Nessa brincadeira aqui. Inclusive, eu acho que eu liberei o mercado, né? Aqui, ó. Eu liberei o mercado. Dez ferramentas pra construir. Eu ainda não tô fazendo ferramenta aqui. Eu tô importando ferramenta. Ele gasta três espaços, ó. Só que ele tem que ter uma entrada certa, ó. Tá vendo? Não é em qualquer três espaços. Tem que ser três espaços com uma entrada pra rua. Teria que ter uma rua aqui, ó. Pra eu poder fazer o mercado aqui, ó. Teria que ter uma rua bem aqui, ó. E pra cá. Pra cá também tá bem ruimzinho, né? Mas dá pra pôr o mercado aqui, ó. Pôr o mercado aqui. Vamos pôr o mercado lá. Eu posso pôr o mercado aqui agora. Me fechei aqui, pô. Essas árvores aqui. Eu posso pôr o mercado aqui? Não, né? Aqui, aqui eu posso. Só eu tirar essas duas árvores aqui que tão fazendo nada aqui, né? Essas duas aqui. Aí eu consigo pôr o mercado aqui também pra essa vila aqui. Eu não quero passar de 60 ainda. Eu não quero tomar o debuff de velocidade de trabalho. 60 de população, né? Pôr o mercado aqui. Aí, boa. Pra inventar a felicidade dos caras. Deixa eu ver se ele já tá limpando aqui. Próxima pesquisa. Casa. 40. Cozinha. Cozinha eu ainda não fiz. Faris e combustível. Mas combustível a gente precisa pra continuar evoluindo. Então, pesquisa o combustível. Aqui tá faltando ferramenta. E de comida, tá faltando água, hein? Vou fazer um armazém aqui pra armazenar água. E vou ver se eu consigo puxar a minha própria água aqui. Caramba, eu não consigo pôr. Eu matei esse espaço aqui. Eu não consigo fazer nada com ele mais, né? Acabou. Eu não consigo entrar. Nenhuma construção aqui dupla. Só construção única. Só se eu pôr uma casinha, alguma coisa assim. Olha, ele tá avisando que não tem água pra poder limpar. E aqui tá avisando que não tem ferramenta. Esse cara aqui, tá acontecendo com ele. 23 recursos. 120. Eu tenho ferramentas pra importar. Vai tá levando aqui, ó. Produzir minhas próprias ferramentas aqui também, ó. Então, vou ter que fazer... Eu já fiz o elevador aqui, na verdade, né? Eu já construí aqui as construções que precisa pra produzir a ferramenta. Minha de ferro... Opa, precisa da rua. Vamos passar a rua aqui. Uma rua... Eu colocar a rua pra cá, eu posso construir aqui. Eu pego um bônus dessa mina de ferro, né? Isso aqui sai. Aí eu tiro essa aqui, ó. Eu ganho o bônus da mina de ferro colocando perto de... E pedra... Trai aqui o ferro. Assim. Põe pedra aqui. Beleza? E se eu colocar... É, vou ter que pôr uma fundição, pelo menos não vai ter jeito. Eu tenho que pôr... A fundição, ela toma bônus, né? Ela recebe bônus de... É, como eu falei, é um jogo de gerenciamento de espaço, né? Não gerenciar seu espaço bem. Deixa eu colocar aqui uma fundição. Aqui. E do outro lado, uma ferraria pra começar a produzir minhas próprias ferramentas. Vai ficar melhor já a minha situação. Pesquisa concluída. Pesquisei combustível. Será que eu tenho pesquisa o suficiente? Eu vinte. Com vinte eu faço o que? Nada. Né? Tem que esperar. Siderúrgia. Siderurgia, siderúrgia. Fazer. Aí, beleza. Tá avisando que não tem água. Faz tempo já que tá avisando que não tem água. Deixa eu ver se eu consigo pôr uns poços aqui. Não posso pôr no deserto, é claro, né? Deixa eu fizer um armazém aqui próximo. Ó, já tô produzindo vidro já. Na verdade, eu já tenho vidro aqui. Quanto custo pra dar upgrade aqui? Dez vidros. Eu não tô armazenando nada aqui nessa ilha. É, se eu fosse recomeçar um save aqui, nesse jogo, eu teria mais cuidado aonde eu construo as coisas pra pôr os armazéns. Né? Porque faz falta, viu? Armazém pra colocar as coisas próximas de onde você precisa transportar. Faz falta. Ó, aqui por exemplo, ó. Uma bagunça aqui. Eu não consigo pôr um armazém aqui nesse meio aqui, ó. Detonei tudo aqui também, eu não consigo. Não sei que eu tire essa casa aqui, aí eu posso passar uma rua aqui. Mas a casa já tá aí, deixa ela quieta aí. 48 de 52. Se eu pôr mais duas casas, é mais dois, três, mais quatro, cinco, seis de população. Vai exatamente pra 58. Vou colocar mais duas casas. Ó, essa casa tá feliz, ó. O pessoal tá cantando aqui, ó. Aí. Eu tenho mão de obra. Vou produzir no meu próprio vidro. Eu preciso armazenar ele. Aqui eu não consigo pôr... O armazém, caramba, mano. Que doideira. Vou plantar uma árvore aqui. Ah, legal. Pra replantar eu preciso estar ali conectado numa estrada. Não faz sentido nenhum. Beleza. A gente aceita. Eu vou ocupando espaço pra lá, então. Não tem jeito, não. Aqui é armazém. Na verdade eu quero ele virado pra cá. Faltando gente pra trabalhar nessa ilha aqui, ó. Eu fiz essa serraria. Tá vendo? Eles toda hora descansam aqui nessa ilha aqui, ó. Talvez eu vou dar um boom de população nessa outra cidade aqui. Tem 41 só, tá vendo? Toda hora tá faltando gente pra trabalhar. Trabalhador insuficiente. Trabalhador insuficiente, insuficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um boom populacional aqui agora. Vamos. Preciso de... Duas casas aqui. Duas casas aqui. Tem mais uma aqui. Eu pego o bônus máximo pelo menos nessa. Duas casas aqui. Vou remover isso aqui. Pegando madeira o suficiente. Mas eu vou precisar de mais madeira com certeza. Tirando aqui, eu posso passar uma estrada por aqui. Temos mais população nessa primeira ilha aqui. Aí. Aí eu consigo passar por aqui. Esse aqui morre. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí eu consigo pôr três casas aqui. Isso aqui sai. Fazer essa área residencial aqui. Tá legal. Bom, já que eu vou fazer residencial... Derruba tudo! Pronto. Aí, boa. Não há tecnologias antigas vermelhas, mas pra explorar aqui. Aqui eu vou trazer água. Boa. Aí. Boa. Tô produzindo minha água aqui. Vou continuar produzindo mais água. Aqui eu tô precisando de muita água. Aqui, mano. Fazer mais poços. Eu construí aqui. Eu não consigo passar pra lá, mas eu posso pôr uma rua do outro lado. Não tem problema. Aqui sai. Ficou de bola. Tá. Pra eu melhorar as roupas, agora eu preciso construir... É... Cadê? É esse cara aqui. Não, posto de petróleo. Peraí. Esse aqui é pra refinaria de combustível? Não. Eu já tenho o vidro. Cadê o alfaiate? Tô pesquisando siderurgia. Já fiz a pesquisa? Não fiz? Ah, que vestuário. Tô viajando. Então eu vou ter que ir atrás de mais pesquisa vermelha. Porque nessa ilha aqui não tem mais. Acabou. Essa ilha aqui já era. Tinha de pesquisa vermelha aqui, eu já gastei. Então eu tenho que voltar aqui e fazer mais um navio de colonização. Ficou de bola. Acabou a pesquisa, hein? Achei que ia dar. No tutorial dá, né? No tutorial aceita tudo, né? No tutorial é de boa. 59 MIGs vão ficar aqui nessa ilha aqui. É exatamente o que eu queria. Agora na ilha 1 já tá 72. Então eu quero dar aquele boom aqui. Então. Aqui. Certo? As casas do meio sempre vão ter o bônus máximo. Só as duas da ponta não vão pegar o bônus máximo. Então não tem problema fazer em linha reta, não. Perdi alguns blocos aqui atrás, mas não tem problema. E agora eu preciso de mais extração de madeira, né? Vou usar esse lado aqui pra fazer extração de madeira. E pra armazenar também ou não? A armazenagem minha de madeira tá boa, né? Tá aqui, ó. Tem espaço pra caramba. Vou remover aquele cara ali. Vou remover esse cara aqui. Aí eu consigo passar uma estradinha aqui. Então esse cara aqui sai também. Eu consigo passar a estrada aqui assim, ó. Depois eu vou ajeitando conforme age a necessidade. Esse é colonizador? Então tá. Falta a gente. Tem espaço pra... Eu fiz escola nessa primeira tela aqui? Acho que não, né? Não, eu fiz cinco. Onde é que tava a escola? Tava próximo às casas. Sobrou 40 de pesquisa vermelha. Eu posso pesquisar casas. Mas vestuário não vai dar. Enquanto eu não pegar mais pesquisa vermelha, não vai rolar, não. Falta gente pra trabalhar aqui nessa ilha, hein? Caramba, eu não fiz escola aqui? Não é possível. Não, né? Mais fácil ver o painel, né, Marcelo? Painelzinho de construções. Elevador. Casa, casa, casa. Poço, batata. Realmente eu não fiz. Não fiz. Não vai ter uma escola aqui agora. É duas se marcar. Não, aqui não. Aqui. E outra aqui. Vamos ver se duas melhora aí o rate de produção de criança. Vai subir por aqui. Certo? Aí aqui vai por aqui. Estou ocupando, hein? Primeira ilha já está... De narrego. É, o problema de fazer isso aqui é que eles têm que voltar pra casa depois, né? Eles não ficam só andando por aí sem nada pra fazer. Eles têm que voltar pra casa. E aqui... E aqui... Beleza. Bastante água. 98 já. 94. Água não vai mais faltar aqui. Como é que está a minha limpeza de poluição aqui? Deixa eu ver. Ainda está meio cinza aqui, ó. Não, é aqui. Tá, mas já melhorou. Já melhorou. Dá um pouquinho também, mas eu posso fazer mais um. Sem problema. Mas está limpando. O importante é que ele está limpando. Fazendo pesquisa da casa. Mandei construir o próximo bar. Está aqui, pô, já. Ah, não. Não está, não. Vamos dar uma prioridade aqui, gente. Está faltando energia. Faltando energia. Agora eles vão começar a construção. Já trouxe tudo. E eu perco 5 migs. Ah, começou a subir a minha população. 47. Está subindo. Pesquisa de casa concluída. A casa eu ainda não construí. Vamos ver como é que é essa casa aqui que ela gasta. Ela gasta 4 ferramentas, 4 pedras, 2 madeiras e demora 5 segundos. Ela tem o que que é isso aqui? Ocupa uma célula, tá? Ela toma debuff perto de casa também. Alojamento. Não, não. Não toma debuff, não. Isso aqui é outra coisa. Aqui já chegou no máximo já a população aqui. Então, o povo está cansado aqui, né? E eu não estou estocando o... O vidro. Eu deveria ter feito um armazém para o vidro também. Providenciar agora. Armazémzinho para o vidro aqui. Porque os recursos brutos eu não preciso armazenar. Eu não vejo necessidade de armazenar os recursos brutos. Mas o recurso finalizado aqui, tipo o vidro. Interessante. Contém 8. Já tem 8 vidros aqui. Se eu estivesse armazenando, eu já teria o suficiente para dar upgrade no porto, pelo menos. Está quase pronto o meu próximo navio. E a gente vai em busca de mais pesquisa vermelha. Inclusive de óleo. Eu fiz aqui as plataformas aqui, mas eu ainda não consigo explorar. Porque eu não achei óleo. Nessa ilha não tem. Olha, tem um baú aqui. 5 de ferro. Estou produzindo minhas próprias ferramentas. Mas está com o armazenamento máximo. Mas só aguarda. Está vendo? Armazém é muito importante no jogo. Precisa aprender a fazer mais armazéns. Eu deixo os armazéns de lado, não é legal fazer isso. Tem outro baú aqui. Olha, 7 de artigos de luxo. Muito bom. Aí, esse aqui, vou trazer vidro para cá. Pode trabalhar, meu povo. Terminando o barco. A gente vai em busca da próxima ilha. E achando a próxima ilha com pesquisa vermelha, a gente finaliza o episódio. E aí, se vocês curtiram, se vocês querem que continue, deixa o like, comenta aí o que vocês estão achando do jogo. É um jogo que eu falei, né? É um joguinho simples. É divertido. É rápido. É um jogo rápido. Não precisa ficar horas e horas esperando as coisas acontecerem, como eu falei. Estava faltando só a madeira. Só mais um. Só mais um. Eles carregam de um em um recurso, né? Agora que eu percebi. Eu não sei se depois... Eu não sei se depois... Vai ter algum upgrade para os colonos carregarem mais coisas. O naviozinho próximo está aqui. Vamos ir para onde? Vamos ir para cá. Opa. Tem que clicar com o botão esquerdo. Vamos para o outro lado do mundo, ó. Deixa ele achar o caminho. Tem limite. Aí, boa. Ele mesmo vai procurar o caminho. Vamos acelerar agora. Achei o polo norte. Para cá. Vou explorar o mundo inteiro. É muito rápido. Coloca na velocidade rápida ali o jogo... O jogo deslancha. Vem para cá. Acho que é aqui mesmo, ó. Nesse deserto aqui, ó. Já já faz o barulhinho de que achou novas... Ó, falei? Ah, não. Vou clicar aqui, ó. Ele fica... Ah, e mais pesquisa vermelha aqui, ó. Bastante, inclusive. Perfeito. Vou criar um porto aonde? Minha ilha 2 é aqui. Minha ilha 1 é aqui. E a cidade... E a encontrei é aqui, né? Tá, eu posso fazer um porto aqui, então, ó. Daqui para cá. Vou fazer outro porto aqui, ó. Vem para cá. Aqui eu vou criar meu próximo porto. Colonizar. Construir a rua para o lado errado, mas tudo bem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí